Frita! Música Meu irmão Eu tenho esses ataques de drop Eita porra Vou picar aqui e vou na cozinha Vai, vai que eu preciso ir no banheiro, mano Escolhe, véio Só roubou a minha vida, caralho Eu vou jogar de LB tryhard, guys Vou jogar de LB tryhard Vocês vão ver a Leblanc mais tryhard aqui da região Aí, foi, já vem 2P Catarina é friello Eu não perco essa lane Se eu perder essa lane Podem me chamar de Um perdedor Se eu perder pra Bilbo Buceteiro Eu aposento Eu não jogo, eu não jogo Perder pro Bilbo Eu só fecho a live E vou, sei lá Vou estudar, mano Vou vestibular Sabe quando naqueles dias Você acorda bonito, mano? Hoje eu tô me sentindo Feio Pra caralho Só isso aí que eu queria falar mesmo Não foi worth isso Errando muito last hit, mano Meu Deus Eu não esperei o tempo certo da passiva Quase que eu me ferrei, mano Ih, errei Mano, eu vou solar esse maluco Agora Uh, rapaz Aí Padre Vassalu Padre Vassalu Padre Vassalu A minha meta Pro ano que vem Cai com o Rakim lá Jogando o CBLOL Aí ele cai contra o Pimp Mid Aí ele fala Ih, friello Aí quando ele vai ver Toma um couro Aí eu acordei do meu sonho Tá ligado? Ai, meu caralho Ah, vai se foder, mano Catarina é escroto, mano Aí é pra foder God porco Tentei fazer play ali Quase que azedou pra mim Cabe até o meu Eu vou dar double kill Naquela bot lane Porco Finge que vai morrer Baita aí Caralho, porco Porra, é pra fingir que vai morrer Não é pra botar os caras pra correr, caralho Meu, falei pra ele fingir que ia morrer Botou os caras pra Ih, me fodi Cara, eu fiquei meio bugado, velho Eu não sabia se eu tinha ido com Ah, com W ou com R, mano Respeita a história Agora eu tô fidado Vou ficar gigante Pra lá, 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 lá Ai Ai Agora eu já tenho a vantagem que eu preciso Pra não fazer mais cagada Tá no crack aí, porra Pumou a pedra do porco Bora, bora, bora Bora, bora Eu wanna rock you, baby Manny Johnson Ih Esse aqui eu aceito Ah, 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 ah Ah, desgraça De azul Caralho Caralho, moleque Oh O bicho bate, hein, mano O bichinho tá batendo, hein, pai Ganhou o bilhete cinza Vai direto para a base É um prazer cinzar a sua tela Vou reportar tudo vocês Ah, ah, ah Tô, tá, não Nossa, eu me ferrei Tô, vivo Quase que Eu fui 10, é pra pior Será que eu vou me matar aqui, mano Boa, ganho Hehe, ganhei I wanna rock you Vou fazer o red Mentira, vou deixar pra quem merece Na porco Na, Brazilian Support Ad carry King K1NN Obrigado pelo sub Seja bem-vindo É nóis Obrigado pelo suporte Tamo junto Eu agradeço de novo Muito obrigado Arigato Sayonara Thanks Obrigado Graças Horrevo Agradeço em 10 idiomas diferentes Pra você ver A importância do Subscriber Aí pro streamer pagar As contas Errou Maralho Uau Hehehe Vai pra base Vai pra base Só que ela Só que ela não morreu Ela ficou viva Aí eu morri Agora eu acho que eu ramelei Na missão Legal que esse jogo Eu posso perder ele O melhor de tudo É que eu posso perder Uh papai Uh papai Espero que você estude Ele viu Um também Um também Um também o grátis Tem experiência Eu tenho um Ataque de drop, mano Eita, porra Caralho, a cadeira foi Caralho, rapaziada Olha isso aqui Meu amigo, quase que eu morri Fritei o drop Salve, rapaziada, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal Não deixa de entrar no nosso Discord Pra jogar com a galera, trocar uma ideia comigo E também tem um grupo da Tiltilândia Lá no Facebook, o link vai estar no vídeo aí Da descrição do Discord do grupo E, mano, segue nós nas redes sociais Pra saber quando a live tá on, quando tem evento Quando tem sorteio, piriri, pororó, é nóis Fui